Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Nossa aula de hoje. Nós continuamos aqui no capítulo 4 e nós estamos falando sobre cuidar de um trânsito. A aula da semana passada foi nossa aula virtual. Eu fiz aqui a abertura do capítulo. Falei um pouco a respeito dessas imagens e tal, as perguntinhas. E hoje nós iremos para cá, para a página 68. Dicas de trânsito para os pedestres. Quando a gente fala de trânsito, isso vocês já sabem, com certeza, nós não estamos falando só das pessoas que conduzem os veículos. A gente não fala só do motorista do caminhão, do motociclista, por exemplo. Nós falamos sobre todas as pessoas que precisam se locomover no trânsito. Então, isso vai envolver pedestres, isso vai envolver os próprios motoristas, isso vai envolver uma série de pessoas. E no trânsito, qual que é a pessoa que está ali mais desprotegida? Está ali mais à mercê da situação? O pedestre, né? Se você presenciar um acidente de trânsito, sabe aquelas coisas que as câmeras de segurança gravam? Eu vi uma noção em São Paulo, foi bem interessante. Um viaduto, que aqui a gente não tem, na verdade, na cidade a gente não tem, mas essas grandes facutais às vezes existem. E aí o carro passava por cima do viaduto, na parte superior, e o pedestre estava lá embaixo. Nem perto do viaduto ele estava, ele estava na avenida, na parte lá de baixo, né? E não sei como foi que aconteceu, eu sei que o pneu do carro que passava aqui em cima do viaduto, saiu com o automóvel, desceu o viaduto, atravessou a avenida e atingiu o pedestre que estava lá embaixo, que não tinha nada a ver com a situação. Sabe aquelas coisas aleatórias que a pessoa estava no lugar errado, na hora errada? Pois é. Então, a pessoa mais desprotegida a gente sabe que é o pedestre. Então, aqui na página 68, nós temos dicas de trânsito para essas pessoas, para justamente aqueles que estão menos favorecidos na relação. Então, vamos lá. Todos os dias acontecem acidentes de trânsito em algum lugar. E muitos destes envolvem quem está andando na rua ou na calçada. Para evitar esses acidentes, todos temos que respeitar as leis de trânsito e ficar atentos ao que acontece à nossa volta. Por isso, é importante prestar bastante atenção nas dicas e nos cuidados no trânsito. Primeiro, preste muita atenção, porque existem motorísticas mal educadas. Isso todo mundo, mesmo que de forma inconsciente, sabe? Que não existe só motorística mal educada. Existem brasileiros mal educados nas dicas. Então, se o brasileiro é mal educado, ele vai ser mal educado em qualquer situação, inclusive no trânsito. Olhe para os dois lados quando for atravessar e espera os veículos parar. Aqui, eu lembrei de um homem. Nada disso, é atravessando a rua. Aí, está lá, a mulher. Ei, presteção, olha como ela disse. Ele não é doido? Ele está me vendo? Quem nunca disse isso? Ou quem nunca ouviu alguém dizendo isso? É comum. Uma pessoa está aqui atravessando. Não é mais rápido do fulano. Ele não é doido? Ele está me vendo? Ninguém quer a responsabilidade de prestar atenção na minha hora de trafegar. Dois doidos, né? Mas, às vezes, o pedestre, ele... Ah, não, mas eu estou a pé, eu estou atravessando. O motorista vai ter cuidado comigo. Infelizmente, não acontece isso. Eu estou aqui, eu estou atravessando, então, o motorista vai vir para me atropelar. Essa aqui é a ideia. Se eu não prestar atenção, é isso que acontece. Próximo. Atravessa sempre na faixa de pedestres ou nas passarelas. Elas foram feitas para ajudar você. Agora, aqui é um dilema muito grande. Vai ali na nossa rua principal, ali no centro da cidade. Vocês têm faixas de pedestres ali. Todos nós temos, né? Se formos pedestres. A pessoa atravessa do lado. Está bem que é a faixa, né? Suponhamos que a extensão do livro seja a faixa. A extensão do livro é a faixa. A pessoa atravessa aqui, ó. A faixa está bem aqui. Mas ela atravessa aqui, ó. Do lado da faixa. Mas não atravessa em cima da faixa, não. Não tem que faça. Atravessar pela faixa. A pessoa atravessa do lado. Ou a esquerda, mas na faixa de pedestre, ela não atravessa. Aí, se acontece algum acidente, a pessoa é atropelada em uma coisa assim, ela diz Não, mas eu atravessei na faixa. Não. Atravessou na faixa, não. Atravessou do lado da faixa. Perto da faixa. Mas na faixa, você não atravessa. Próximo. Ande na calçada. Dá para fazer isso lá? Não dá pedra? Como é que são nossas calçadas? Tem como andar na calçada? Tem. Em nossa cidade, tem como te andar na calçada. Inclusive, a nossa cidade, ela é bem desnivelada. Tem muitos pequenos mortos. Então, as calçadas, elas vão ter tamanhos diferentes. Porque as casas estão em posições diferentes. Então, tem casa mais alta, tem casa mais baixa. Vai ter calçada mais alta e calçada mais baixa. Tenta subir. Vamos lá. Tenta subir a ladeira do cirino pelas calçadas. Você faz um parkour. Já viu no parkour? O povo que está subindo e segurando as coisas. Você faz quase um parkour. Por quê? Todas as calçadas têm nível diferente. Então, aqui para a gente, essa dica de andar pelas calçadas é quase inválida. Porque não tem como a gente ir para a dica de andar na calçada. Não corra ao atravessar a rua. É a primeira coisa que você faz. Por quê? Tem um carro aqui. Tem uma moto que vai vir ali do outro lado. Aí você calcula que se eu vou conseguir atravessar. Não vou ficar aqui esperando essa bola de carro passar. Eu vou conseguir atravessar. Para eu atravessar, eu preciso fazer o quê? Correr. Então, corra. Me digam se não é verdade. Principalmente no horário difícil. O sol está quente. Esturricando. Por quê que a trava sai daqui? Eu vou impor. Era para não fazer isso. Mas é isso que acontece. Próximo. Não coloque a cabeça ou os braços para fora da janela do carro do homem. Isso aqui é muito comum, gente. A pessoa colocar a cabeça para fora. Porque isso pode provocar acidente. Isso aqui, eu passei por uma situação interessante. Mas não era carro. Eu estava no ônibus. Um ônibus desses com 40, 50 lugares, né? E aí eu estava fazendo uma viagem. E tinham dois ônibus nessa viagem. E esses dois ônibus estavam fazendo o trajeto juntos. E nós estávamos no ônibus na frente. E sempre observando se o ônibus de trás estava acompanhando. Era ele, eu estava lá. E eu estava lá. Sabe aquele famoso susto que você fica azul, verde, amarelo toda cor? Estava no final do ônibus. Você estava lá atrás. E aí, vez ou outra, eu colocava a cabeça ali, olhava, tirava a cabeça. Colocava, olhava, tirava a cabeça. Nessa arrumação, como vi minha bola, coloquei a cabeça, olhei para frente. Mas o ônibus está indo para frente. Então, de frente não ia vir nada, obviamente. E aí, quando eu viro, eu faço um novo medo de virar. O ônibus estava em cima. Mas ali em cima, eu vi o motorista e o ajudante. Eu vi o ajudante, assim, em cima de mim, no vidro, assim, no do outro. Eu disse, eu morri aqui. Senhor, você da minha alma. Ela é tua. Hoje, hoje, o pessoal está indo parar isso com o Senhor. E eu fui embora. A minha sorte é que quem estava do meu lado, pelo menos demais, teve o reflexo de me puxar. Porque a minha reação não foi nem de voltar. Eu não tive reação. Eu estou aqui. Aí, eu viro, o negócio está aqui. Qual a reação que eu tenho? Eu pensei assim, já era. Deus vai me levar, até a hora. Chegou lá no céu, morreu de quê? Não, vou colocar a cabeça para fora do ônibus. Todo mundo, ah, eu tenho a guerra, não sei o quê. Não, morreu de quê? Não, vou colocar a cabeça para fora do ônibus. Que morte, besta, né? Que morte. Mas, só para mostrar para vocês. Porque eu já tive essa situação. Deu e horrível essa situação. Então, justamente, na verdade, é por isso que os carros têm. É justamente para a gente jogar, entendeu? Que nem os cachorrinhos. Estou lotando a cabeça para fora, entendeu? E sentindo o vento. É justamente para isso. Próximo. Se eu ver policiais ou agentes municipais de trânsito, siga as suas orientações ou peça alguma instituição se tiver dúvidas. Aqui na cidade, quando isso acontece, é blitz, né? E a pessoa foge do policial ou do guarda. Por quê? A moto não está em dias. Ou então, a pessoa não tem carteira nacional de habilitação. Então, não pode estar deslotando, né? Então, aqui, acontece... Vocês estão vendo que tudo aqui acontece ao contrário? Vocês já estão achando que todas as dicas aqui no nosso canal, o negócio acontece ao contrário. Aqui o povo foge. Chama-se blitz. Pega a moto, pega o carro, pega a galera que costuma fugir. Próximo. Evite brincadeiras que possam distrair o motorista. Aí, aqui, se a gente estiver no carro, né? Ou até na moto mesmo. Às vezes, se você desconcentra a pessoa que está plotando, os reflexos no trânsito são importantes. Porque são eles que evitam acidentes. Mas, se a pessoa estiver muito desatenta, pode ser que o reflexo não seja o suficiente. E aí, acaba ocasionando um acidente. Se for dar um passeio com o seu animal, cuide bem dele. Use a coleira para que ele não ande na direção dos carros. Não brinque ou ande de patins, skate ou bicicleta no meio das ruas e próximos aos automóveis. Todos devem fazer as suas atividades em parques, clubes, praças, jardins, quintais, cantos ou esportes. Esse ponto também é bem crucial para a gente. Porque nós, infelizmente, não temos espaços tão arborizados, espaços tão arborizados, onde as pessoas possam praticar atividades, onde elas possam andar. O correto seria se na cidade nós tivéssemos cicloria. Mas isso é... Posso até afirmar para vocês que é uma utopia. Não que seja uma perspectiva, algo que possa acontecer. É realmente uma utopia que, em Lago da Pedra, exista ciclovias no dia, né? Quem sabe? Mas, até hoje, nunca vi nem um político, nem vereador, nem prefeito falando nesse sentido. Até porque a nossa cidade, como eu disse antes, é cheia de altas e baixas. Então, hoje em dia, grande parte das pessoas usa motocicleta, usa moto. Então, até por esse motivo, essa covinha fica inviabilizada. E a última dica aqui, se a bola cai na rua, não corra para buscá-la. Você já viu a criança brincando com bola no meio da rua? Elas correm ou não para pegar? De novo, gente. Com toda certeza. E aí, quando você se espanta, tem um carro buzinando atrás de você e mandando você sair da frente da rua. Porque você tem que fazer o quê? Pegar a rola. Saiu correndo para pegar a rola. Peça isso para um adulto. Ou olhe se está vindo algum carro antes de ir buscá-la. Duas teorias aqui que não condizem com a realidade. Então, fazendo a leitura desses tópicos, o que a gente analisa? Que todos nós sabemos as regras que devem ser feitas no trânsito. Como que a gente deve se comportar no trânsito. Mas uma coisa é saber e outra coisa é praticar. Todo mundo sabe. Agora, se vai praticar ou se pratica essas regras no dia a dia ou não, aí já é uma outra situação. Uma outra questão. Inclusive, gente, o assunto da nossa avaliação é aproveitar também para cantar em casa e já fazer essa avaliação. Se não me falha a memória, eu coloquei essa parte aqui da dica de trânsito para os pedestres. São vários pontinhos que dá para a gente elaborar questões aqui. E atenção às leis de trânsito. Porque desse assunto, o que é mais interessante, mais importante para a gente está aqui nas leis de trânsito que regras o trânsito no Brasil em si. Nós temos o Código Nacional de Trânsito, nós temos órgãos, por exemplo, que cuidam especificamente dos veículos e da condução, por exemplo, da trânsito. Então, nesse tópico aqui das leis de trânsito, vocês podem esperar que nós vamos ter bastante questões retiradas desde o Brasil. Como são dois tópicos, dependendo da quantidade de questões que nós tivermos na prova, cada tópico vai ter isso, dois, três, quatro questões. Certinho? Então, essa atividade das 69, quem está em casa, alguns já até enviaram, fala um pouquinho a respeito dessa dica de trânsito para os pedestres. Mas todas as respostas são pessoais. Então, quem está aqui na sala vai responder agora e a gente vai socializar depois. E quem está em casa vai só receber o registro da atividade por mim. E como todas as respostas são pessoais, não tem como eu indicar a resposta correta para vocês. Aqui vai depender da experiência que vocês tiveram. De acordo com a pergunta, vocês vão se posicionar. Ok?